E a pandemia impulsionou a crise econômica vivida pelos brasileiros. Com o aumento do desemprego, muitas pessoas pensam em começar o próprio negócio. A iniciativa requer noções sobre empreendedorismo. Então, se liga nesta dica. Neste cenário de pandemia, o Sebrae está lançando o curso online gratuito Master Digital, o marketing digital descomplicado. O intuito é levar a base de conhecimento para que os empreendedores, micro e pequenos empresários saiam do zero e atuem comercialmente através do marketing digital. O link pode ser acessado através da comunidade Sebrae. Outro objetivo é ensinar o que é realmente necessário para quem não tem nenhum conhecimento prévio sobre o marketing no meio digital. De acordo com o Sebrae, no Brasil, mais de 11 milhões de empresas foram criadas por necessidade nos últimos anos. Boa parte é de microempreendedor individual, ou seja, uma pessoa que trabalha por conta própria e se formalizou como pequeno empresário.